Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e olha, fechamento diário começando. Acabei de fazer um vídeo de Oi, inclusive. Se você não viu, vai ver, tá? Ficou bem legal. Falamos um pouquinho sobre os 27,78% de alta na Oi. Se o ativo pode subir mais, o porquê ele subiu e algumas outras notícias de Oi, tá bom? Olha, mundo cripto não tem nada de novo, tá? Só um pouco mais de queda no dia de hoje. Que você pode chamar de repique, cá entre nós e só. Então a gente vai passar reto por aqui, a gente vai lá direto pra B3, tá? Dica que eu dou é, estude cripto. Aprenda cripto, se dolarize em cripto. Seja de graça na internet ou seja no curso que tem aqui na descrição, Mundo Cripto com o Pai Peter. Que na minha opinião é o jeito certo de você começar a pegar. Eu pego na sua mão basicamente pelo curso e é só você consumir o conteúdo e aplicar, tá bom? É o jeito certo de se dolarizar hoje em dia. Quem está se dolarizando com ações americanas vai ficar pra trás provavelmente nos lucros. Ainda mais com o próximo heaven do Bitcoin chegando, tá bom? B3 agora. Ah, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar. Virar membro do canal. Amanhã tem consultoria de membros aqui. Ainda dá tempo de você pedir os... O que você quiser, né? Na verdade, lá na área de membros. Seja aqui no YouTube ou lá na área espelhada da Hotmart. E lembre-se, hoje a gente deu play de novo, hein? Deu play no quê, Peter? Nos ganhos da nossa plataforma de day trading. A gente tá seguindo ali. Óbvio que isso é só pra quem tá lá na plataforma, tá? Mas a continha do curso, nós estamos seguindo uma planilha de planejamento de ganhos crescentes. E nós demos play nesses ganhos aqui no dia de hoje. Que foi um dia bem trabalhoso. Eu vou destrinchar bem bacana. O que eu fiz hoje, eu gerei 86 contratos no mini dólar. Me deu bastante trabalho esse mini dólar. Essa é a verdade, tá? Vou explicar um pouquinho. E obviamente, dentro desse giro de contratos aqui, que é o famoso position trading que eu ensino lá na plataforma de day trading. Que é o jeito mais divertido de tirar dinheiro no mercado. Tem stop, tem ganho. Tem stop, tem ganho. Tem stop, tem ganho. Tá? Deu muito trabalho. Mas no final do dia, deu tudo certo. Mesmo assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na plataforma. Daqui a pouco no pós. E tem o pré-mercado ainda hoje, pra amanhã. Beleza? Se você não tá na plataforma, o link tá aqui na descrição. Tem curso completo de day trading. Completo, hein, galera? Alto nível, tá? E obviamente, pós e pré-mercado, tá? Enfim, mini índice. Dá um respiro de alto. E olha... Eu mesmo não acreditei nesse respiro no começo do pregão. Tanto que eu fiz uma venda ali ganhadora, tá? Mas olha que alta que deu o ativo, né? Maravilha, né? Eu fico muito feliz, né? Olha que dia maravilhoso, né, galera? Eu ganhei com a venda do índice. Depois meu patrimônio, que obviamente o índice é o representante futuro do Ibov, né? E é justamente o representante do mercado, no geral. Subiu, né? Com o índice subindo também. Nossa, maravilha. Ganhei no day trading e ganhei depois com a alta do mercado, né? Pô, pra ficar melhor esse dia é só se continuar aí, sei lá, subindo pós-mercado aí. Fechar bonito aqui em alta, que deve fechar mesmo. Olha lá, 109.150, né? 1.01%. E o Ibov ali, 0.7, tá? O dólar cai. Olha, é o que eu falei. O dólar me pegou de calça curta hoje, hein? Porque deu trabalho, hein, galera? Olha lá como ele não voltou muito bem, tá? E eu deveria ter ido na venda no dólar, tá? Eu não sei por que eu fui fazer compra aqui. Se eu pensei em compra no índice, eu fui teimoso pra Dedell e me lasquei. Mas me lasquei e saí no positivo, o que é muito bom, tá bom? Então, mas enfim, mais um dia de derrocada no dólar, que parece um repique. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no pós-mercado, no pré-mercado, na verdade. O IBR3, 27.78% de alta. E olha, tem mais alta pra chegar se for buscar ali aquele preço que estava anteriormente, tá? Óbvio que... Não adianta, né, galera? O IBR3, o mercado brasileiro em geral, né? Ele está infectado pelo vírus dos terroristas, né? O vírus dos pessimistas, né? O vírus dos descrentes. Essa é a verdade, é a verdade, galera. Grandes quedas... É o que eu falo. Eu falo isso há dois anos aqui no canal já ou mais, tá? Grandes quedas e bear markets... Até eu faço um livro sobre isso, um estudo, né? Quando nós temos um bear market, isso mexe com a cabeça do investidor geral. Se hoje nós temos fóruns de invest, grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, outros lugares que se conglomeram ali comentários, até parece uma entidade viva, né? E essa entidade viva, que seria a junção de todos esses doidos, malucos aí, etc., justamente num bear market, fica afetada por pessimismo, né? Então, tudo que sobe num dia, a galera já acha que vai cair no dia seguinte. É muito chato isso, na verdade, tá? Aí, obviamente, começam a falar que a UI vai devolver tudo amanhã. E olha, 27,78%. Talvez devolva mesmo, tá? Talvez devolva. Subiu 22,83% lá no dia 24 e 1, depois subiu mais 34,62%. Talvez não devolva, tá? A gente vai descobrir amanhã. Pra que ficar morrendo de ansiedade? Calma, mas por enquanto, começa uma semana com o pé direito. O trabalho de posição que eu fiz aqui no IBR3 já volta pro positivo, amém, né? Eu comprei, quer ver, ó, eu comprei meu trabalhinho de posição, eu falo aqui pra vocês, tá? Meu PM tá lá no 3,50, comprei aqui no 1,43, já andei 19%, 20% negativo, né? É. E agora eu tô aqui com 11,9, 12,63% ali, por cento positivo, tá? Porque assim, o IBR3 em específico, eu não tô acompanhando aportes separados, tá? Eu tô olhando mais pro 3,50 mesmo, tá bom? Então, torcer pra chegar lá. Nossa, Peter, não vai chegar lá nunca. Beleza. Você investe o seu dinheiro, é invisto o meu, fica tranquilo, tá? Não precisa dar pitado. Tô, guru, hoje eu tô ríspido, tá? Cash 3, 3,09%, quinta e sexta deu uma derrocada que eu nem tinha visto, tá? Bem feio mesmo, hein? Olha lá, cash 3, hein? Rompendo 1,04. Renovando mínimas, né? Renovando mínimas, tá? Agora abaixo de 1 real. O ativo que desdobrou, né? Essa daqui, ó, cash 3 é um exemplo, tá? Porque o ativo desdobrou e despencou por motivos macros, tá? Daqui a pouco o grupo sobe, a galera vai ao delírio, tá? Então, assim, agora aquele desdobramento, pra ser sincero, não devia nem ter sido feito, né? Que tava tudo bem, foi 1 pra 6, né? Ou seja, estaríamos sem problemas de penstock aqui, se não tivéssemos feito o desdobramento da cash 3. E tava batendo lá nos 40 e cacetada, né? Acho que até mais. Não lembro agora se foi 1 pra 6, 1 pra 5, esqueci agora o fator, tá? Mas assim, não precisava ter desdobrado, né? Agora se lascou e voltou pra penstock, mais 3% de queda no dia de hoje. Obviamente, stops são acionados, né? Hum, paciência, né? Segue o fio aqui, vai. Irbizinha, hein? Irbizinha. Essa aqui, agora sim. Agora sim, tava assustado já. 2,6 de alta, virou 0,77. O ativo, parece achar um piso. O ativo, na minha opinião, está em região de compra, seja pra melhorar o seu PM geral, seja pra especular, tá? Mas assim, especular em RB, melhor pra você pegar e assinar a plataforma de day trading e aprender a especular em mini índice e mini dólar, tá? Cuidado com especulações em RB, tá? Olhe pra RB, mas pro horizonte. E claro, lembre-se que qualquer aporte aqui é passível de aumento de capital. Então vá com calma, tá bom? Taurus, Tasa 4, vai retomando o 15,40. Região que nem deveria ter perdido, né? Só veio a chanel stop da galera aí. 7,6 milhões. Gráfico semanal já fica desatualizado. Se não atualizar, é bonitinho. Tá bom? E eu acho que é daqui pra frente, hein? Tô achando que é daqui pro alto, hein, galera? Atenção aqui pra Tasa 4. Sem grandes comentários, só uma bela alta de 3,5%. Cogna, 0,46. Eduk, 0,47, hein? Tá bom. Anime 3, 1,95. E Ser Educacional, nós temos 2,75. Ah, é. E a Anime foi queda, tá? É isso, né? É. Enfim, Ser Educacional acaba levando a melhor. Cogna, não tá muito boa das pernas, né? Tá indo e voltando o tempo inteiro. Mas olha, paciência faz o investidor. Tá, galera? Muita gente acha que é investidor que, na verdade, é um especulador ansioso. A dica que eu dou é foco no longo prazo, tá? Ah, Pita, não aguento mais. O longo prazo não chega. Você fala isso há dois anos e meio e não acontece nada. Tá bom. Então, vou mudar a frase. Foco no longo prazo e se informe politicamente, galera. Presta atenção no que o seu governo federal está fazendo com a economia. Olha para o Banco Central. Olha para o governo federal. Olha para a sua taxa de juros. Comece a ligar os pontos. E aí, o seu longo prazo será um pouco mais coerente, mais contextualizado. E você não viverá essa ansiedade diária. Tá bom? Você acha que eu estou positivo na minha carteira de criação de patrimônio? Óbvio que eu não estou. Só que você não me vê ansioso com uma grande maioria. Por quê? Contexto macro, tá? E não é só nacional, não. Internacional também. Respira, meu querido amigo investidor. Só vai, tá? Gafisa, 3,57% de queda. Só vai acentuando a queda. Cara, eu fico triste porque eu sou o acionista de Gafisa ainda. Obviamente, o ativo vai dando sinais de que volta lá para as mínimas, tá? Pita, você irá vender por causa disso? Não, investimento, tá? Não perdi a tese de compra aqui em Gafisa ainda. E talvez eu faça novos aportes, na verdade. Só vai. Está bem tranquilo, né? É uma parte da carteira pública que vai continuar por lá, tá? JHSF 2.29. Olha, esse ativo aqui, ele está dando toda e qualquer chance para você entrar antes de buscar o 5,57 e posteriores altos. Depois, não adianta ficar olhando para trás, falando Putz, eu deveria ter comprado lá. Tá bom? A atitude faz parte de um bom investidor também, de uma boa carteira. Só vou dizer isso. Via, 5.37 de alta. Americanas, 2.73. Magalu, 3.51. Para os imediatistas, eu pergunto. Via é melhor que Magalu hoje? Hoje, né? Hoje é, né? Vocês vão sair fazendo campanha para a Via agora? Compre Via, tá bom? Claro, quando você coloca no gráfico mensal, óbvio que a Magalu deu um show aqui na Via em janeiro, tá bom? Mas a Via está mais interessante pelo atraso a ser tirado, tá bom? Então, atenção para a Via. 5.37 aí de alta. O ativo dá um respiro bacana aí para começar a semana. E é isso. Está a Viazinha aí em cabeça alta do grande varejo, que agora é composto por dois, né? Magalu e Via apenas. Tá? E Magalu também vai bem, tá, galera? Não criem maluquices e fanatismo na cabeça de vocês, tá? Magalu também vai bem. Deve romper o 4.4.6 em breve, enquanto o varejo continua reagindo. Afinal, foi um dia de reação de mercado. Forcemos para que ambas subam, tá? Mas hoje a Via está um pouquinho mais atraente. Eu, pessoalmente, acho difícil qualquer tipo de maluquice aparecer aqui na Via como apareceu na Americanas. A Via já fez questão de ir a público falar sobre isso. Cada um tem um pensamento, né? E mente feita, né? Enfim, Cozão perdeu o 16.17 na quinta de maneira abrupta, né? 3.83%. Reagiu um pouco na sexta-feira, 0.51. E reagiu um pouquinho mais, 2.5 ali hoje, mas devolveu, tá? Cozão sem grandes novidades. Ainda acho que é um ponto de compra, só que quem for entrar agora, preste atenção na região de suporte que se formou ali perto do 15.50. E tem Sean, hein, caso eu rompa essa região, tá? Então entre com cautela. Grandes bancos, Banco do Brasil, 0.57, vai mantendo ali acima do 40.51. Região de suporte, tá? Atenção, 659 milhões aí de volume. Eu acho que busco 44 em Bevere, tá? Eu ficaria bem feliz com o BBAS3 na carteira se eu fosse um acionista. E Tube 4, 3.53, maravilha. Sambião 0.63, um pouquinho mais morto. Bradescão vai bem também, né? Depois daquela derrocada ali da quinta pra sexta, né? 3.55 agora. Parece que passa um pouco o temor, né? Justamente. Grande banco, galera. Falamos exaustivamente sobre grandes bancos. Passei uma leitura psicológica até de grandes bancos pra quem é membro do canal hoje no Morning Call exclusivo de B3, tá? Olha, menos de R$1,00 por dia, menos de R$20,00 por mês. Só o vídeo de hoje já vale esse investimento e na verdade é até mais caro. O vídeo de hoje exclusivo membro dos B3 da manhã, óbvio da manhã, né? Eu deveria cobrar uns R$500,00 por cada um que assistiu aquilo, tá? Mas, enfim, menos de R$20,00 por mês, conteúdo exclusivo, beleza? Se você ainda é membro do canal, tá dormindo no tempo, tá? Mas atenção para grandes bancos, principalmente pra Bradescão, beleza? Prio 3, 1.66 de queda. 3R Petróleo, 2.89. Recôncavo, nós temos 0.99 de alta, que bom, né? Enalta, 3.85 de queda. Eneva, 0.43 de alta. E Petrobras, que a gente vai chegar lá, 0.30 de alta, né? Petrobras. Olha, na verdade, só a Eneva, né? Que deu uma quedinha um pouquinho mais... Não, é Nalta, né? Que deu uma quedinha um pouquinho mais chata. E 3R Petróleo. De resto, quedas ok aqui, um pra lá, um pra cá. Vou até ver se eu dou uma revisada em 3R lá na área de membros amanhã, tá? Sem grandes novidades, cuidado com o Prio. Defenda a sua posição, tá? Prio, obviamente, esticado. Se tem alguém que me assiste que está comprado em Prio desde a pandemia... Sei lá, né? Não sei. Quantos por cento de lucro você espera, tá? Eletrobras cai mais 1.05 num dia bem tranquilo, pra falar a verdade. Bem próximo do 3589. De olho para compras em Eletrobras. Só vou falar isso. Já estou cansado, já. Sabesp, 0.94 de alta. Sanepar, 0.63, hein? Fechou na máxima lá. Lá no... O 17.54, Dali e Sanepar, hein? Vai ficando um pouco mais próximo ali do nosso PM da carteira pública. Imagina daqui a pouco, Sanepar positiva na carteira pública, ainda dando proventos maravilhosos ali. A gente já participou de uma data ex muito boa aqui, da Tacom, no caso, né? Atenção, hein? Ó, Copasa. Nós temos aqui 1.93. Um bom dia para saneamento, que infelizmente Sanepar ficou um pouco pra trás. Mas ela representou muito bem na sexta-feira, né? Sabesp também, né? Mas enfim, Sanepar foi um pouquinho melhor, tá? Pelas altas e, olha, Sabesp não fechou na máxima, né? Sanepar fechou. Significa alguma coisa? Não muito, tá? Mas significa alguma coisa. Pose 3, 1.37 de alta. Parece um louco falando às vezes, né? 1.37 de alta, deixando ali o 778 um pouco pra trás. Indo buscar o 678, como a gente já tinha comunicado aqui no canal. Tá no meio do caminho, né? Eu mantenho meus pés atrás pra esse ativo aqui. Acho que eu não acompanho o case também pra opinar muito bem. Mas olha, cuidado, tá? Ativo meio safadinho esse aqui. Tem uma LTA meio longe aqui, né? Sei lá, ainda acho que eu busco 678, tá? A Vale no fim do dia buscou 85,15. Não chegou a tocar de fato, né? 85,30, né? E aí apontou pro alto 0,10 de queda. Apenas 1,19 bi, né? Tá bom, né? CSN 0,41 de alta. Igual 4 de queda, né? Igual 4, 1,04 de alta. Essa sim. Será que o GGBR foi bem também? 0,95, tá? Use Minas pra galera ficar feliz. 0,54 de queda. Vai ficar infeliz hoje, tá? CM3, 1,43. E é isso. É isso, galera. Siderurgia e mineradoras ainda dando oportunidades de compra, né? Eu ainda acho que é uma boa compra, tá? Óbvio, a boa compra veio lá na área de membros, né? Nas regiões ali do 63, 67. Falei por aqui também, né? Pra quem assiste o fechamento diário. Agora, talvez, uma recompra, tá bom? Atenção, você pode trabalhar posição no positivo. Se você quer se expor mais a um ativo, tá? Enfim. Embraer, 0,74. Danada, hein, meu? 0,74 de queda. Aqui vai entregando um pouco dos meus lucros aqui em Embraer. Mas parece que fez um repique no 15,70. Que é um repique que eu não me surpreenderia se batesse no 15,24, tá? Atenção aqui para futuras altas de Embraer, hein? Gráfico de fevereiro não tá ficando tão bonito. Mas o semanal tá interessante, apesar de também tá meio confuso ali, né? Vamos observando. Ficou 4, acentou a queda, 1,59. Azul 4, tadinha. Rompendo mais mínimas? Não, né? Tentou buscar ali o 8,36, que foi a mínima da sexta, né? Mas 4,31 de queda. A minha posição em azul 4 pisou na banana, né? Enfim, estou de olho. Mas não pretendo comprar mais por hora nenhuma das duas, tá? Acho que as duas aí começaram a fazer uma força de estrutura de alto que entregaram forte, né? Olha lá o rompimento de uma linha de tendência de alta, né? Para quem acha que gráfico não funciona, lembre-se. Quando você pensa que gráfico não funciona, provavelmente a sua leitura gráfica não está muito boa ou você leu o gráfico, não aconteceu o que você queria e você saiu esbravejando como uma criança mimada que gráfico não funciona, tá? Funciona. Olha lá o rompimento de uma linha de tendência de alta maravilhosa, tá? Porque a gente tá comprado. Nós queríamos que sustentasse a LTA. Não sustentou. Não aguentou o rompimento ali do 12.59 e aí caiu, tá? Então, sinto muito. Obviamente, atrasa essa queda. Tem seus motivos na vida real. Mas o gráfico tá aí, tá? Enfim. Multi 3, 0.46. Olha, andou no positivo, né? Andou no positivo hoje, né? Mas 0.46 de queda. Deixa eu ver o resto aqui, ó. EGTI 11. Nós temos 1.32 de queda. A alça 3, 0.46 de alta. O oposto de Multi 3, né? 0.31.98 de queda. Tá bom, shoppings não foram tão bem hoje. Não deixaram um sinal muito bonito pra amanhã. Mas olha, mercado animando. Eu acho estranho aqui shoppings devolverem. Eu acho, né? É um sinal fake, tá? BMG, sobe 0.49. Gostaríamos demais, tá? BPAM 4, 1.34. BPAC 11, 2.46. Subiu bem, né? ABCB4, 2.57. Nosso querido Banrisul, 1.25. BMG, hein? Olha lá, cotação extremamente defasada ainda, né? O ativo aí que tem bons JCPs para serem pagos durante o ano. Seguimos comprando, tá? Lojas Renner, 0.31% de alta. Bem fraco, na verdade, né? Bem no fundo do poço também, tá? Atenção para Lojas Rennery, para quem gosta, tá? Vamos ver os outros aqui, ó. Guararap, 0x0. Marisa, 0x0. E, nossa, Marisa foi lá para o 0.77, né, galera? Vou até olhar aqui. Que pancada aí, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Coitado da Lojas Marisa. Por isso que eu invisto e envio. Vamos ou sofro, mas é uma grande varejista, né? SBFG3, nós temos aqui 0.47 de queda. Faltou uma, né? C&A, né? 0.44 de alta. Então é tudo mais ou menos, né, esse varejo aqui hoje, hein? Varejo nichado. Viva 3 vai bem, 2.17. Soma 3, 4.30, hein, meu? Caramba, arejo foi bem também? 3.46, é. Só o varejo mais nichado de roupas aqui mesmo. Vai se lascando, né? Mas olha, atenção para as cotações defasadas, se vocês gostam. Óbvio que eu não compraria Lojas Renner, né? Bif3, 1.67, mais queda para frigorífico. Dá até medo de olhar os outros aqui, né? BRF sobe 7.63. Óbvio, né? Estava esticado, né? Precisa corrigir um pouco, né? JBS sobe 2.92. Falta só o Marfric subir também, né? 1.21. Um pouquinho mais tímida, né? Mas só Bif3 cai, hein? Bif3 vai apontando o rompimento de uma linha de tendência de alta. Cuidado, tá? Banco Inter, 1.14 de alta. Depois de uma derrocada semanal dupla aqui. Volta a subir, né? E Nubankzinho aqui, 2.20. Também não para de subir. Imagino que tem até caído ali na quinta e na sexta, né? É normal, né? O mercado inteiro, né? Mas enfim, Banco Inter também retoma um pouco de alta. Tá na hora de buscar os 15 reais, hein? Atenção para Banco Inter e a oportunidade que nasce percentual aqui, hein? Local Web 1.84. Deixou para trás o 6.29. Eu deixei para trás o ativo, felizmente, né? Que derrocada essa bendita dessa Local Web, hein? Tá louco para renovar uma mínima aqui de 2022, hein? 4.91. Cuidado com o Local Web, hein? Triunfo 1.18. Minha tranqueirinha está rompendo mínimas aqui dos anos aqui, né? 0.83 agora, hein? Danada, viu? Ai, bichinho feio, viu? Patinho feio, na verdade, né? Dali, Tips 3. Sem grandes novidades. Baixíssimo volume. O ativo vai perdendo totalmente o interesse, né? Vai esperar entrar alguém dando pancada no ativo, né? Petrobras 0.30, vai se mantendo acima do 26.64 e do 26.59. Uma região dupla aqui de briga, né? Tá bonito. Petrobras tá ok. Bom, já falei mil vezes, né? Porto Belo 0.82 aqui de queda. Vai buscando ele o 6.68, provavelmente. Atenção aqui para Porto Belo e muita cautela, né? No dia de hoje cair não é um bom sinal. Tinha S3, né? Falei um pouquinho de Tinha S3. Peraí. Ah, é. Tô confundindo. Enfim, falei um pouquinho de Tinha S3 lá no vídeo da Oi. Superou 11.42, né? Fez uma fake news aqui de rompimento. Apontou para o alto na semana passada. Vai subindo bem. Enquanto uma V23 só avisaram 51. Tinha S3 tem mais atraso para tirar, tá? Fiz aportes pesados aqui em Tinha S3. Então, eu fico feliz e espero que suba mais ainda, tá? Seguimos com o Tinha S3 na carteira. Boa pagadora de proventos. Tem bastante alta para chegar percentual. Esperamos um rompimento ali dos 14, 14, 60, tá? Então, atenção para Tinha S3. Esse B3 e esse A3, respeitando. 11.64, tanto na quinta quanto na sexta. Respeita hoje também. 1.02 de alta. Sem grandes novidades. Ainda encara o 11.64 como uma chance de compra, tá? VEGS. Bacanagem, hein? 0.05 de queda, VEG, hein? Benzadeus, hein? Gráfico semanal. Nós temos uma semana aqui de... Bom, não sei. Buguei aqui agora, né? Enfim. Atenção para a VEG, tá? Muito lateral, né? Acho que já perdeu todo o interesse, né? Deu aquela super subida, agora morreu o ativo. Cuidado. Proteja as operações aí, tá? CVC caiu 1.85. Eu não tinha visto, né? Roupeu os 4, né? Danada, né, meu? Quinta e sexta aqui. Trouxe o rompimento dos 4 reais. O ativo vai rompendo mínimas históricas, né? 3 pontos... Histórica? Histórica, né? 3.64 ali. É a mínima histórica do ativo. Ótimo para trabalho de posição para quem confia no futuro da CVC. Mas que o ativo tá afundando, tá, né? Quem for trabalhar a posição aqui nesses tipos de ativos, aéreas, varejo, né? Turismo. Cuidado, galera, né? Compre para longuíssimo prazo. Provavelmente você vai passar um tempo com o ativo na mão aí. Seja paciente, tá? Pets 3.077. Essa aqui também sofreu derrocada, mas ela vai mantendo um pouco o nível que ela ganhou. Sem grandes novidades, ainda extremamente barato. E o home 3, né? 0.22. Não conseguiu romper o 17.24 na quinta e na sexta. Tem grandes novidades também. Acho que é uma compra meio tardia, tá? Nosso mini índice, então, 1.01 de alto. Mini dólar, 1.16 de queda. Fechamento de área vai ficando por aqui. Não esqueça de virar membro do canal. De assinar a plataforma de day trading aqui na descrição. Tamo junto. Amanhã tem... Esqueci de fazer hoje, né? Amanhã tem aporte na carteira de membros também. E deve ter aporte na carteira de day trading que a gente comenta lá. É, tem uma carteira. Tá lá na plataforma de day trading. Tem uma carteira de lucros do day trading. E a gente tá montando uma nova carteira. Amo montar carteiras, tá? Pro longo prazo, obviamente. Enfim, conteúdos exclusivos. Amo vocês.